Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa muito legal, que é ensinar a vocês, meus amigos, como crochetar uma bolsinha super fofa. Nesses últimos vídeos eu ando mostrando pra vocês o meu processo de aprendizado de crochê, gente! Eu ando fazendo bolsinhas faz uns três meses, eu comecei a aprender online com a minha tia e a gente ama fazer. E, gente, o vídeo de hoje é muito legal, gente! Esse vídeo é patrocinado pelo Skillshare. Eu tô muito feliz de trabalhar com eles, porque o Skillshare é uma plataforma super legal, uma plataforma super criativa. E, na verdade, é uma comunidade de aprendizado online, que é literalmente o que eu fiz, eu comecei a aprender online. Você pode fazer no conforto da sua própria casa, onde você estiver. Se você estiver viajando, você ainda pode assistir a sua aula. Inclusive, você pode colocar no seu horário, entendeu? Tipo assim, você não tem que fazer o seu horário encaixar nas aulas. Na verdade, as aulas encaixam no seu horário. Então você pode fazer as aulas no horário que você quiser, quando você quiser, enquanto você tá comendo, quando você estiver viajando, na praia, não importa, você pode fazer em qualquer lugar. E é uma comunidade que milhões de pessoas participam, tem milhares de pessoas online aprendendo junto com você. E aí vocês podem ter feedback, vocês podem falar um com o outro. Isso é muito legal, que cada um incentiva o outro. Isso que é muito, muito, muito bacana. E eu tô muito feliz, porque eu consegui pra vocês, pras primeiras mil pessoas que clicarem no link da minha descrição, vocês conseguem um mês de Skillshare de graça. Isso é muito legal! E eu tô muito feliz de compartilhar isso com vocês, porque tem várias aulas muito interessantes, que, sério, gente, eu tenho certeza que vocês vão amar. Gente, o Skillshare também tá cada vez mais acessível. Antes só tinha aulas em inglês, agora tem até legendas. Então, isso é o máximo pra todo mundo poder participar e todo mundo poder aprender junto. Uma aula que eu fiquei super interessada se chama Context is Key, Social Media Strategy in a Noisy Online World. Que fala sobre social media, as redes sociais e tudo, e é uma coisa que eu sou muito interessada. Inclusive, próximo ano eu vou fazer college e eu quero muito ir pra área de marketing, essas coisas. Então, essa aula é muito interessante pra mim. O nome do professor é Gary Vaynerchuk. Eu não sei como falar o nome dele, mas enfim. Eu achei muito legal essa aula e eu vou dar uma olhada nela. E eu acho que eu vou fazer, gente, porque vai ser super legal pra o próximo ano, né, que eu vou fazer o college. Mas, enfim, gente, o que eu amo sobre o Skillshare é que você pode fazer várias aulas, sobre várias coisas. Tem aula de pintura, aula sobre redes sociais, sobre marketing, sobre vídeo, sobre edição. Tem, literalmente, aula de tudo, assim, tudo que você pode imaginar. Ah, não literalmente, mas tem muitas aulas e eu acho muito incrível porque é uma plataforma pra pessoas que são criativas. E eu sou uma pessoa super criativa, gente, eu gosto de falar isso. Porque desde que eu sou bem pequenininha, eu amo fazer artesanato, eu adoro fazer coisas manuais, entendeu? E o meu canal começou com isso, eu fazendo vídeos ensinando pra vocês como fazer coisas, como fazer coisinha pra boneca, essas coisas. E eu sou super a favor da gente fazer as coisas nós mesmos e aprendendo coisas novas. Enfim, eu vou ensinar pra vocês como fazer crochê de uma forma bem leiga mesmo. No Skillshare tem professores que têm aulas bem didáticas. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Eu não sou uma professora, se vocês querem aprender de uma forma melhor, vão lá no Skillshare. Deem uma olhada aqui na descrição do vídeo que vocês vão ter o link pra vocês poderem ter um mês de aula grátis no Skillshare. Agora vamos começar a nossa aula aqui no YouTube de crochê. Eu comprei dois rolos gigantes, olha, dessa linha. E vamos ver se dá pra fazer uma bolsa com isso. Assim, parece ser muito, só que cada um tem 300 gramas. Ou seja, nós temos 600 gramas. E aqui eu acho que essa bolsa, eu acho que eu usei, nossa gente, umas 700 gramas. Então vamos ver se a gente consegue fazer uma bolsa assim. Eu gosto muito de usar linha de malha. Só que aqui no Canadá eu ainda não consegui encontrar linha de malha. No Brasil é muito mais comum. E vocês podem comprar, por exemplo, esse rolinho aqui, a gente comprou por 20 reais. É muito mais barato. Aqui eu comprei por 11 cada. Mas é isso, eu tô muito animada. Olha que legal, é peludo. Se eu conseguir fazer uma bolsa com essa linha, vai ser o máximo. Então deixa eu tentar ensinar pra vocês do jeito que eu sei. Eu vou abrir aqui, ó. Nessa etiqueta aqui tá ensinando como fazer um edredom. Tipo, um blanket. Não sei como falar isso. Enfim, eu achei super legal. Só que tem que comprar 7 desse pra conseguir cobrir o corpo todo. Tá escrito ali. O que a gente não consegue fazer. Porque é din din, né minha gente? 70 dólares. Mais de 70 dólares. Enfim, eu tô desenrolando aqui. Não tudo, mas eu gosto de desenrolar um pouco pra eu trabalhar melhor. A primeira coisa que eu faço... Eu não sei falar dos pontos, tá gente? A primeira coisa que eu faço é o ponto de início, aparentemente. O que a gente faz é... A gente pega um pedaço aqui da linha. A gente faz, ó. Um O. E aí a gente põe a agulha aqui dentro. Essa agulha que eu tô usando pra essa linha é de 10 milímetros, tá? Então é a agulha mais grossa. Mas você usa a agulha de acordo com a sua linha, entendeu? Então deixa eu mostrar pra vocês. Nós temos o O aqui. Eu coloco a agulha aqui dentro. E a gente puxa, ó. Aqui por trás. E pega na pontinha aqui da agulha. E puxa pra dentro fazendo um nó. Acho que deu certo. Só que tipo assim... Essa linha é bem diferente das linhas que eu geralmente uso. Ok, deu certo. Tá? Então, a gente agora vai fazer o ponto simples. O ponto simples é assim, ó. Você coloca a linha aqui na cabecinha da agulha e você passa pra dentro. Agora a gente vai fazer a quantidade de pontos simples que a gente quer que seja o comprimento da bolsa. Aqui eu já fiz dois pontos. Um, dois. Vou fazer mais um. Três. Nossa, essa linha é difícil, ó. Você não consegue nem ver. Aqui tem um ponto. Um, dois, três. Quatro. Vamos abrir mais. Cinco. E é bom você fazer os pontos mais soltos. Porque eu fazia antes o ponto muito apertado. E aí isso prejudica pra fazer essa bolsa. Os pontos tem que ser um pouco soltinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Com essa linha eu vou ter que fazer menos pontos. Mas, se eu não me engano, com essa daqui são uns... Trinta e um. Eu acho. Não tenho certeza. Sete. Né, que a gente tava. Oito. Nove. Vamos dar uma olhada. Opa. Nove. Nove. Dez. Esse é o comprimento que a gente tem agora com dez. Lembrando pra vocês, como a gente vai voltar aqui, eu vou mostrar pra vocês depois, a gente vai voltar. Tem que ser sempre um número ímpar de pontos. Porque aí, um dos pontos vai entrar aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês depois. Então, a gente tem dez. Dez. Onze. Doze. Deixa eu comparar aqui com essa. Nós temos doze, né? Eu vou fazer mais um ponto e aí eu acho que acabou. Tá vendo? É muito mais rápido. Essa bolsinha aqui demorou duas horas pra eu fazer. Essa daqui eu acho que vai demorar muito menos porque a linha é mais grossa. Tá. Então, nós temos treze pontos aqui, eu acho. E aí, o que a gente faz? Quando a gente chegar aqui no final, quando você já tiver feito os pontos que você quer fazer, você vai nessa segunda coisinha aqui, é que vocês não vão conseguir ver. A segunda carreira, mais próxima desse ponto aqui final, e a gente coloca a agulha pra dentro. Tá vendo? E a gente faz um ponto simples, que é pegar aqui, ó. Pegar a linha, a gente passa por aqui. Essa linha não é a melhor linha pra ensinar. Mas, olha. Aí, agora a gente vai ter dois coisinhas aqui, tá vendo? E aí, a gente coloca mais uma, tá vendo? Mais uma, mas a gente não entra. A gente só coloca uma linha aqui na cabeça. E aí, a gente passa essas duas alcinhas pela que a gente acabou de colocar. Então, a gente fez um lado, digamos. Gente, essa linha é um pouco difícil. Então, a gente tem isso, tá vendo? A gente tá fazendo o segundo lado dela. A gente precisa fazer dois lados. Então, a gente vai começar isso, e aí, depois a gente vai voltar. E essa bolsa é muito legal, que não tem emendas. Então, a gente não precisa costurar. Então, olha. Ela vai virar uma canoa. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui embaixo, como vocês podem ver, eu fiz a minha primeira carreira. E aí, aqui, eu faço a segunda, que vai ser uma do lado da outra. E aí, depois, eu começo a subir um lado. E aí, depois, eu começo a subir o outro. Vocês vão dar uma olhada. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer e vocês vão ver. É um pouco difícil de mostrar, porque aqui os pontos não são claros. Mas eu tô fazendo o meu melhor. Então, a mesma coisa que a gente faz, ó. A gente vem aqui. Entra no próximo buraco. A gente não pula buracos, tá? A gente não pode pular pontos nessa bolsa. Aí, a gente puxa de novo. Eu vou mostrar pra vocês mais perto. A gente puxa de novo. E aí, a gente coloca mais um. Eu entrei aqui. Temos duas alcinhas. E aí, a gente só coloca essa aqui em cima. E aí, a gente passa as duas alças por essa. E aí, a gente repete esse passo até chegar ao final da carreira. Tá, gente? Então, quando a gente chegar aqui, eu vou falar com vocês de novo. E vou falar o que é pra fazer. Gente, eu tô me divertindo muito com essa linha. Olha que legal. Imagina fazer um tapete com isso, gente. É muito gostoso. Vocês não conseguem ver os pontos. E tá meio feio. Mas vai ficar legal. Eu juro pra vocês. Tá. Então, eu cheguei aqui no ponto final, ó. Tá vendo que não tá junto? Pra ele ficar redondinho, o que a gente faz? A gente puxa um pouquinho aqui. Tá? Na verdade, eu vou colocar pra cá a minha agulha. Pra ficar melhor. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto aqui, que é o primeiro ponto de todos. Realmente, essa linha tá difícil pra eu mostrar pra vocês. Mas vocês pegam no primeiro ponto de todos, tá? Depende se você quer fazer reta ou não sua bolsa. Se você quiser fazer reta, você tá vendo essa alcinha? Esse daqui é o primeiro ponto. Esse daqui é o ponto que a gente parou. A gente só passa aqui por dentro. E aí, depois, passa de novo a agulha pra ficar assim. E aí, coloca uma terceira e passa, tá? Mas eu gosto que ela seja crescente. Que nem essa daqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que ela tá crescendo dos lados? Ela cresce dos lados. Essa daqui cresce, mas não muito. É que eu não sou muito boa em deixar ela reta. Então, gente, o que eu faço? Aqui nós temos o primeiro ponto. A alcinha do primeiro ponto. Aqui, o ponto que a gente parou. E aí, a gente traz mais um aqui. E aí, faz aquele nosso ponto que a gente sempre faz. É só isso que a gente faz. E aí, agora, a gente vai continuar nesse lado aqui, que é o lado oposto. Que a gente acabou de fazer esse lado aqui. Ao invés de continuar como a gente faria pra ter um negócio reto. A gente só vai continuar pro próximo lado. E aí, o ponto, ele tem duas alcinhas, né? Geralmente. O que eu faço? Eu vou na segunda alcinha, a alcinha mais perto pra frente de vocês. Que aí, eu gosto de deixar com detalhe que é tipo uma trança. Olha, esse ponto foi a minha tia que me ensinou. É muito legal. Ela fez por acidente, mas ficou muito lindo, ó. Ficou trançado. A minha primeira que eu fiz, eu não fiz assim. E aí, ela ficou assim, ó. Tá vendo? E aí, você faz do jeito que você quiser. Eu prefiro trançado. Então, eu vou chegar nessa alcinha. Que vocês não conseguem ver. Realmente, desculpa. E aí, eu vou pegar aqui, com a alcinha. Eu vou fazer o ponto normal. Gente, é tão fácil. É só continuar fazendo o ponto. Eu queria mostrar pra vocês melhor. Mas, realmente, essa linha é complicada. Mas, ó, gente. Eu vou continuando até o final. E aí, é só continuar. É só continuar. Mas aí, eu vou ficar mostrando pra vocês o progresso. Chegamos no final de novo. Ó, aqui o último ponto. Primeiro ponto. A gente liga os dois pontos. Temos duas alcinhas. A minha vinginha está me olhando. Grava esse tutorial. Que massa. E aí, ó. A gente coloca mais uma aqui. Mais uma alcinha. E fechou. E tá redondinho. Tá redondinho. E já, já, em breve, vamos ter uma canoa. Muito linda, maravilhosa. Então, eu vou continuando. E aí, quando a gente chegar na parte da alça, Eu falo com vocês. Gente, depois de um tempão, Eu consegui chegar na altura que eu queria. Eu podia fazer mais alta. Só que, eu não quero. Enfim, ela ficou bem retinha. Eu vou virar ela da avesso. Vai ficar mais bonita. Eu já cheguei aqui, ó. No ponto que eu queria. Na altura. Aí, eu vou só conectar aqui no primeiro ponto. Como eu falei pra vocês. Puxar aqui. Colocar mais uma. E aí, eu vou fazer, ó. Deixa eu contar quantos pontos tem aqui. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, tem oito pontos aqui. Certo? Se eu fizer dois aqui, dois aqui. Aí, fica quatro. E aí, mais quatro aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer dois pontos aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês que agora a gente vai fazer a alça. Então, dois pontos. É só continuar o que a gente tava fazendo antes. Só que, só duas vezes, ó. Ok. Deixa eu ver se tá tudo bem com dois pontos. Sim. Dois pontos. E aí, depois a gente deixa um pouquinho mais frouxo aqui. O que que aconteceu? Ai, tem uma emenda. Aff, é uma emenda bem grande. É. Mas a gente vai trabalhar com essa emenda do mesmo jeito. Vamos lá. Gente, até que sobrou bastante, olha. Vai dar pra fazer a bolsa toda com um rolinho só. Isso é bom. Então, a gente tá com a emenda aqui bem grande. Eu vou tentar, ó. Abrir o máximo que eu puder. Calma aí. Essas emendas são bem chatinhas. Principalmente nessa linha, que elas são grandonas. Mas tá tudo bem. Pronto. Passou. Tá? Então, o que eu vou fazer? O que a gente faz é o seguinte. Eu vou fazer quatro pontos sem encostar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E aí, eu faço assim, ó. Eu coloco aqui. E aí, eu tô tentando esconder isso daqui pra alça não ficar feia. Mas aí, a gente vai virar, não vai ficar ruim, não. Aí, a gente vem aqui e conta um, dois, pra ficar igual. Um, dois. E a gente vai nesse segundo ponto. E a gente faz o que a gente tava fazendo antes, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, pra vocês conseguirem fazer. Esse é o segundo ponto. Tá? Esse é o segundo ponto. Peguei aqui. A linha tem que tá pra cá. A gente passa aqui, ó, a agulha. E faz bem apertadinho, tá? Assim. Adiciona mais uma alça. Faz aquele ponto que a gente tava fazendo antes. Então, temos uma alça. E aí, agora, é continuar até o outro lado. Peraí. A gente vai fazer uns três pontos, se eu não me engano, antes de chegar no outro lado. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa lá também. Na verdade, dois pontos aqui. Depende da sua bolsa. Tudo depende da sua bolsa. Então, um, dois, de novo. Vou fazer um ponto aqui. Pronto. Um. Agora, eu vou fazer o segundo ponto. Dois. Deixa eu terminar aqui. Pronto. Não tem mais emenda, então, tá tudo bem. Ó, pra gente ver aqui, ó, tá igual. E aí, a gente vai fazer os quatro pontos de novo. Ponto simples. Então, é só assim. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Gente, façam sempre com... Nossa, eu vou ter que fazer cinco. Pra ficar igual o outro lado. Tudo bem. Ficou igual? Ficou mais ou menos igual? Então, a gente chega e faz a mesma coisa. Segundo ponto. Cadê a linha? A gente passa aqui por dentro, como eu falei pra vocês. E fecha. Fechei. Agora aqui. Pronto. E aí, a gente acabou essa parte. É... Eu gosto de fazer uma segunda camada aqui na alça. Então, é isso que eu vou fazer. É uma segunda carreira na alça. Então, a gente vai continuar aqui. É bem simples, gente. É bem simples mesmo. Só que aqui tá difícil de eu mostrar pra vocês, infelizmente, com essa linha. Mas... Com a linha de malha é bem mais fácil. Eu juro pra vocês. Então, vamos continuar aqui. Isso faz a alça ficar também mais forte. Então, é bom fazer isso. E também deixa a bolsa mais uniforme. Tá vendo que aqui conectou? Ficou bem bom. Eu gostei. Gente, eu tô gostando agora. Antes eu achava que ia ficar ruim. E eu adorei essa cor, que é uma cor bem chocolate. Tinha umas cores bem bonitas lá. Só que eu queria muito uma marrom. Então, eu tô finalmente fazendo minha bolsinha marrom, que eu queria tanto. Não tenho uma bolsa marrom, eu acho. Pronto. Aqui. Aí, agora a gente vai fazer o último lado. E quase terminamos a bolsa. Que... Que vídeo demorado, hein, gente? Um dos vídeos mais demorados que eu já fiz na minha vida. Olha como tá ficando. Vocês devem estar achando meio engraçado, mas... Eu gostei da bolsinha. É bem cansativo. Com outros fios é muito mais fácil, assim, de fazer. Não é tão cansativo assim. Meu braço tá doendo muito, gente. Vocês não fazem a mínima ideia. Mas... Eu vou ficar com a bolsa bonitinha. É que eu acho que eu devia ter feito mais solto. Eu fiz muito apertado pra essa malha. Pra essa malha, não. Pra esse fio. Quando será que vai acabar? Por favor, acaba. Gente, eu tô sentada aqui faz uma hora e meia, se eu não me engano. Tudo bem, tudo bem. Isso daqui é muito legal pra vocês fazerem pra vender, gente. É... Nossa. Essas bolsinhas dão tanto trabalho que dá pra vender por uns 200 reais, dependendo da bolsa. Então, é bom você ficar treinando, treinando, treinando. E aí, você consegue fazer um lucro bom. Porque você vai pagar 20 reais na linha. E aí, você tem que pensar no seu tempo também, né? Por isso que o valor é bem elevado. Dependendo da bolsa. Demora mais. Então, gente. Eu tô chegando aqui. Ah, na parte final. Agora eu vou ensinar pra vocês como fechar. Peraí. Deixa eu chegar no ponto que é pra fechar mesmo. Tá meio estranho, mas eu juro pra vocês, vai ficar legal. Tá. Então, o que que eu faço? A gente tem isso daqui. E aí, eu vou pegar a minha tesoura que veio no meu kit de crochê que eu comprei no Mercado Livre. Olha que legal. Essa tesoura é o máximo. Eu vou cortar um pouquinho longe aqui, ó. Será que vai conseguir cortar? Cortou. Tá bom. Tá. Aí, a gente faz um nó. Passa pelo ponto. Não! Meu Deus! O que que eu fiz? Gente, eu puxei e rasgou. Nossa. Eu tô com medo de desmanchar agora. Eu vou ter que costurar aqui. Legal. Tô dando um nó pra ficar melhor. Cuidado pra não coisar de novo. Com fio de malha isso não acontece, gente. Tá. Aí, agora vai ser super difícil virar essa bolsa. Mas é o que eu vou fazer agora. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tá muito engraçado. Ai, tá muito engraçado essa bolsa. Tá muito engraçado, gente. Que horror. Tá muito ruim. Ah, tá conceito, vai. Sabe o que que eu consigo fazer? Eu posso colocar um alcinho aqui, ó. E aí fica uma bolsa bem diferentona. Mas, gente, esse é o conceito da minha bolsa de crochê. Eu juro pra vocês, eu já fiz melhores. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica em gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E um beijo monstruoso e eletrizante. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.